A Embrapa está realizando em Brasília o Fórum Nacional de Trigo 2022 e a 15ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. O evento, que vai até o dia 30 de junho, tem o objetivo de oportunizar o compartilhamento de informações e de experiências para a integração de esforços entre os elos das cadeias produtivas de trigo e triticale, buscando promover o desenvolvimento dos sistemas de produção dessas culturas no Brasil. Nós estamos discutindo aqui as tendências, oportunidades e desafios da cadeia produtiva do trigo no Brasil. Então, aqui nesse evento, nesses dois eventos, nós estamos reunindo todos os principais atores da cadeia produtiva do trigo, nas esferas científica, agrícola, política e agropecuária. E serve para atualizar todos os novos lançamentos de variedades, as novas tendências de mercado, de genética, enfim, o que está ligado ao negócio do trigo. No primeiro dia do evento, foram debatidas questões como a expansão do cultivo do trigo para a região do Cerrado, que já é uma das regiões mais promissoras para essa cultura e pode levar o Brasil a se tornar exportador de trigo nos próximos anos. Nós acreditamos muito que a alta suficiência de trigo no Brasil passa aqui pela região do Cerrado, já que nós temos um clima, temos pesquisa, temos produtores qualificados. Os produtores rurais associados da cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal, a Copa DEF, hoje são referência na produção de trigo no Cerrado, com produtividades elevadas e qualidade dos grãos. A Copa DEF também possui um moinho onde é fabricada a farinha buriti, que segundo a própria Embrapa, é uma das melhores do país para a planificação. Bem, a cooperativa, por ser uma das responsáveis pela divulgação pelo incentivo do cultivo do trigo aqui na região, ela tem grande responsabilidade, já que nós garantimos aos produtores a aquisição dos produtos, temos produtos de excelente qualidade na aquisição do trigo e produzimos semente também. E divulgamos os bons resultados obtidos com o trigo propriamente dito e com a sucessão de outras culturas, após o trigo. Então, isso aí, a região está adotando como regra, fazer rotação de cultura, de formas que isso venha a melhorar o ambiente para todas as culturas, não só para o trigo, mas para todas as culturas que sucedem ao trigo. Isso é importante, a cooperativa, assim, é muito bem respeitada quanto a esse aspecto, porque o nosso trabalho é muito sério, muito profissional, e isso tem trazido grandes benefícios a toda a região. A gente acredita que essa nossa área dos cerrados é a área fronteira do trigo no Brasil, é uma área com alto potencial, potencial para tornar o Brasil alto suficiente em trigo. A Copa DEF é pioneira no cultivo do trigo aqui no ambiente tropical, no cerrado. Nós temos já uma grande tradição, uma tradição que se consolidou com a construção do meio de trigo da Copa DEF. Nós temos agora, já temos, inclusive, o recordista mundial na produção de trigo e vários outros produtores com ótima produtividade. Temos uma parceria já antiga com a Embrapa no desenvolvimento de cultivares adequados ao nosso ambiente. E agora a gente vê um avanço aí, um avanço ainda um pouco lento, no sequeiro, né? Então a gente acredita aí que o trigo aqui no cerrado é importante para o Brasil e é importante para a Copa DEF. A Copa DEF tem sido grande parceira nesta agenda da produção de trigo, no beneficiamento do trigo, como também em gerar apoio ao melhoramento genético e à excelência das práticas de manejo, visto que seu associado produz o recorde mundial trigo-hectar de 80,9 kg de trigo-hectar por dia com 160,5 sacos. Então o fórum busca esse diálogo de convergência de todos os atores para que esta commodity que o Brasil treina 10 bilhões de reais para adquirirmos de fora seja produzida aqui dentro do país, gerando segurança alimentar e, consequentemente, emprego, renda para as comunidades que utilizam o trigo no seu sistema agrícola produtivo.